Esta banda é de categoria internacional Leandro no cavaco Becken Wanderson Julinho Santos o violão Chico no repique Portugal na bateria Tiago Cucuinha Na percussão, quem mais? Azeitona cuico e pandeiro Carlos Henrique no tantã Essa banda tá preparada, alimentada Aê garoto! Quem cultiva a semente do amor Aê garoto! Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar a sua hora Ué gente boa! Hoje é um dia muito triste Pra quem é hater do menino Lessa Porque como vocês viram aí Eu gravei mais uma vez O programa do Domingão do Faustão Com o Xande de Pilares Só que agora eu gravei na Band mano Pra você que não conhece minha história Tá chegando agora O pai já gravou na Globo E o pai gravou na Band Na verdade Eu sou o primeiro cavaquinista A gravar os dois programas do Faustão Que é o maior comunicador do Brasil Se o teu guru do cavaco Não fez isso Desconfie se ele é bom mesmo Porque o pai já mostrou E tá provando aí Cada dia mais Que é bravo Porque é só aqui no canal Do Lessa Que você vai ver Conteúdos como esse Onde eu ensino cavaco E eu mostro que eu também Utilizo isso no palco Nesse show aí Nessa apresentação Que a gente fez O Xande saiu do repertório O Faustão começou a pedir música E a gente teve que se virar na hora Teve nota fora? Teve Mas o pai tirou Raqueou tudo E vocês vão ver Que o cavaco Cavaquinista profissional Ele sabe se virar Mas ele também erra Algumas vezes Isso não é problema nenhum Tá? Na verdade Isso é a magia da arte Valeu? Não esquece de deixar Um like nesse vídeo Pra ajudar a entregar Pra mais pessoas Até mesmo pra ajudar A tirar essa galera aí Que nunca aprendeu Com ninguém Nunca sentou pra aprender Nunca sentou pra tocar E se diz professor Não esquece de me seguir também Lá no Instagram Leandro Leassa Oficial No Tik Toks E é isso aí mesmo Agora vambora Pra esse vlog aí Porque tem muita coisa boa Vindo Essa bicha aí E aí Minha voz tá aí Então tá Deve ver Vou lá timbal pro surdo Timbal pro surdo Já mandei Ver se chegou Tá pro beck O que vai pra ele? Timbal Não quer não Ele não quer não Não quer? Ah, eu tô falando se quer Ele quer Bota um pouquinho De timbal pra ele É, botei bem pouquinho Bem menos Bora, chegou a hora Já passando o som Já passando o som Agora eu vou tocar Agora tá bagulho É isso É isso O artigo Blusinha de taxista Indireto Não chegando 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 João Guilherme tá aí também João Guilherme lá dentro já o programa aqui não pode nem filmar lá dentro a galera já tá aqui no backstage ó 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 é Deus que é a ponte estrela muito obrigado a hora da repinha abrindo o saco de risadas para encerrar minha semana é a hora das filhas Esta banda é de categoria internacional Leandro no Cavaco Becken Wanderson Julinho Santos violão Chico no repique Portugal na bateria Thiago Cucuinha na percussão quem mais azeitona cuico e pandeiro Carlos Henrique no Tantã essa banda tá preparada alimentada só tá com o tanque vazio a partir desse momento prepare o seu coração porque nada como pagode da melhor qualidade de uma das melhores revelações dos últimos tempos chegou a hora a galera pode ficar de pé vai comer solto o samba aqui é hora de Xande de Pilares quem sabe faz é hora que a gente não pode deixar de sonhar guerreiro não pode correr ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer é dia de sol mas o tempo pode fechar chuva só vem quando tem que molhar a vida é preciso aprender se fora tem que plantar é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar é hora que a gente não pode deixar de sonhar é hora que a gente não pode deixar de sonhar Glareou! 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 Gl Mantenha a pena a crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remédio é listar Não é um pedido, quem sabe a doce é uma derrota E enfrentar E a quem Deus prometeu jamais faltou na hora certa O bom Deus dará, Deus é maior Deus é maior O maior é Deus, quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior O maior é Deus, quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia com certeza sempre vai raiar Vamos esperar Clariô 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 Vamos ver Estou junto com a Solange O partido alto a gente aprendeu com os repentistas A galera do rap também faz muito bem Então às vezes a gente vai Eu no caso quando eu fui no cacique Eu fiquei admirando os caras Versando, eu já sabia Eu gostava de fazer Se eu lembrar Cacique de Rambos Bafo da Onça Boêmios de Irajá Caprichosos Não é isso? Era um bloco do tempo que eu cobria carnaval há 50 anos atrás Faz o cacique Alguma coisa do cacique de Rambos Cacique Pra essa galera saber o tempo do bloco É um carnaval extraordinário Nasceu no cacique Chora Olha aí que porrada Chegou a hora Vai me apagar Pode chorar Chora Não vou ligar Eu não, não vou ligar Chegou a hora Vai me apagar Pode chorar Pode chorar É O teu casquinho Brincou comigo Sem ter porquê Vou festejar Vou festejar O teu sofrer O meu pena Você pagou Saudade da galera Onde que tá A versatilidade impressionante de Xande De Pilares galera Galera Todos nós aqui temos noção Nossa, eu tenho um churrasco pra ir ao Pedro Para de puxar o saco do Xande e da Solange Galera que ajudou a cantar aqui merece o churrasco Tem que dar o churrasco pra galera Pra banda, a gente espera, depois a gente vai gravar Acabamos de gravar, agora é hora de comer, velho Muito difícil gravar lá no programa Mas eu vou pegar uns takes, tá? O meu programa eu vou colocar nesse vlog aqui Pra vocês Churrasco no palco e churrasco no camarim, né, meu velho? Meu Deus do céu Ficou aqui, meu lado Adeus Hecho Tchau.